O gacho do Saiko? Saiko fez um gacho estúdio? O Saiko fez um gacho estúdio? Nossa, 4 anos atrás A gente vai ter que dublar Vai, vem, vem Que bom, então a gente vai rir, com certeza Eu vou ser a Navel, eu vou ser o Rafa Tá Vai pra onde? Você vai rir Peraí, deixa eu colocar meu... A gente tem que fazer assim Vai pra onde? Você vai rir Vai, 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 vai Vamo lá, vamo lá, vamo lá Eu vou ser a Navel, a Navel? Que isso, mano? Eu vou ser o Rafa Vai pra onde? Vou sair Com quem? Meu amigo Aquele drogado? Ele não é drogado Ele não é drogado É sim Tchau Então Então ele saiu pra se encontrar com o seu amigo traficante Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom Vai, vai, vai Vai, vai, vai Mano, só consegui fazer uma coisa, amor Fazer um campus vermelho Tá bom, tá bom É o Redox, amor Quer cheirar droga? Quero 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 Tá ca... Tá aqui eu tô uma cocaína Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai Droga Eu tô caindo pra ele Ai, meu quarto Aquilo ele não leu, dirigindo? Era? Eu não vi Ele é um safado Eu tô rindo tanto que tô doendo meu pulmão Então eles foram, foram levados por um hospital Eu sou anável Ele morreu? Morreu não O papai tá bem? Vai Eu sou anável Eu sou anável Yeah Eba Vou matar ele O cano gosta de drogado Então ela desligou as máquinas e matou o pai na cama do hospital Ele já tá... melhorou, né, doutor? Ele chegou Chegou não, ele morreu Mas que de uma coisa dessa? Vou embora Tchau Tchau Gente, teu pai morreu Vixe Acho que é pouco Vai de novo Caraca Tô... 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 Bala... Bala, meu Deus Tô... tô triste Tô triste, pô Que salve você, pai? Eu nem tô Como você pode falar uma coisa dessa briga, não é? Só eu falo mano Por que foi o que eu matei ele? Não pode ser, como você pode ser desgraçado? Mas ele veio do... ele veio do céu Ele veio do nada, não tem nem como ele ter vindo aqui, cara Mereceu, ó, verdade